Em meados de um tempo, tu me encontraste, dentro de ti tu me criaste. Em meados de um tempo, nossas vidas foram luta, cordão carnal, cordão de amor, em vida luna. Mãe, teu no sonhar, é o altar onde celebro o novo amor. Mãe, o teu encanto é quando enxugas o meu pranto em teu amor. Presente-lhe Deus, esse amor tão grande, sentido por nós a cada instante. Ele é o mais belo, o mais forte e o mais puro. Amor de mãe, o maior bem e o mais seguro. Mãe, teu no sonhar, é o altar onde celebro o novo amor. Mãe, o teu encanto é quando enxugas o meu pranto em teu amor. Mãe, contigo aprendi, que tenho outra mãe, para além de ti. Mãe, tua no sonhar, é o altar onde celebro o novo amor. Mãe, tua no sonhar, é o altar onde celebro o novo amor. Em teu amor. Em teu amor. Em teu amor. Em teu amor. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Obrigado.